Bom dia meus amores, vamos para a nossa primeira aulinha de hoje e nós vamos começar utilizando a nossa pochila do terceiro bimestre. Quero que vocês peguem lá em português e nós vamos fazer da página 6 até a página 10. Primeiro vamos dar uma olhadinha na abertura da nossa unidade, observem lá na pochila de vocês e o que está escrito? Quem se comunica descomplica. A comunicação ela é essencial para vivermos em sociedade, é muito importante sabermos nos comunicar, nós temos que saber ouvir, saber falar, saber se comportar em situações, então a comunicação ela é muito importante, ela descomplica tudo, quem sabe se comunicar tem uma boa convivência em sociedade. Lá na próxima página, se vocês olharem, tem essas figuras aqui, um celular, aí tem um balãozinho aqui com reticências, tem também um computador, esse balãozinho aqui que é de fala e também aqui a representação de duas pessoas se comunicando. Em sua opinião, o que essas imagens apresentam? Elas apresentam aqui no caso, mensagem instantânea, você envia e a mensagem chega e também uma conversação entre duas pessoas. Número 2, quais delas representam formas de comunicação geralmente usadas quando estamos longe da pessoa com quem conversamos? Qual é o meio de comunicação que nós utilizamos quando nós estamos longe das pessoas? Nós utilizamos o celular, também utilizamos o computador para enviar e-mails e muitas outras opções que o computador e o celular nos proporcionam, diversas redes sociais, aplicativos de conversa, então nós utilizamos esses aparelhos para nos comunicarmos quando estamos longe. por chamada, fazendo ligação, chamada de vídeo, são muitas possibilidades. Número 3, em quais delas a comunicação acontece por meio da escrita? Nas duas, tanto no computador quanto no celular nós podemos nos comunicar de maneira escrita. Número 4, qual das imagens representa a forma de comunicação que você mais utiliza? Ela é pessoal, qual delas você mais utiliza no momento? Sabemos que antes da pandemia nós conversávamos muito porque nós nos víamos todos os dias, então a gente conversava sempre ali todo mundo junto. Só que agora, com esse distanciamento social, a nossa opção é conversar por aparelhos eletrônicos, no caso pelo celular ou pelo computador. Qual deles vocês mais utilizam? Número 5, e por que a comunicação é tão importante para a vida em sociedade? Por que ela é tão importante? Porque ela mantém ali um relacionamento entre as pessoas e saber se comunicar é de suma importância. E lá no exercício, na sessão, imagine só, tem uma questão. Diz o seguinte, as formas de comunicação variam ao longo do tempo. Você já pensou sobre como as pessoas vão se comunicar daqui a 20 anos? Imagine um meio de comunicação do futuro e desenhe esse meio de comunicação. Como que vocês imaginam que estará a comunicação daqui a 20 anos? O que que já terá evoluído de tecnologia? Pode ser algo que vocês já assistiram. Eu particularmente assisto filme de ficção científica e tive uma ideia. A minha ideia é que inventam tantas coisas, tantos chips e tantas coisas diferentes que eu acredito que os próximos aparelhos eletrônicos poderão ser atropados aqui na pele. Já é a minha ideia, mas é só uma ideia. Essa é uma ideia futurista. O horário você poderá enxergar aqui na tua mão e os números aqui do celular todo compactado aqui. semelhante, 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 semelhante... Inventam tanta coisa ao passar dos anos que a gente pode imaginar. Podemos viajar na nossa imaginação. Então, cada um vai desenhar aqui como que vocês acreditam que será que irá ocorrer a comunicação daqui a 20 anos. Pensem bem, vocês já terão quase 30 anos, a minha idade. Então, já vai ter passado muitos anos, tá bom? Vamos agora para a página 7. E vamos ouvir um conto. Ai, como é gostoso ouvir conto. E esse conto é maravilhoso. O nome do conto é Quando fiz sete anos. É uma história muito bonita. E esse conto está dividido em quatro partes. Nós vamos ler a primeira parte e resolver as questões. Vamos ler a segunda parte e resolver as outras questões. Isso na nossa aulinha de hoje. Na próxima aula de português, nós terminaremos de ler o conto e respondemos o restante das questões. Então, acompanhe aqui a leitura da primeira parte do conto. Quando fiz sete anos. Lá estava meu avô. Lá estava como se lá sempre estivera. Naquele quartinho entre aparelhos elétricos que não funcionavam mais. Rádios, ferros, liquidificadores e com várias ferramentas. Chave de fenda, alicate e martelo. Quando mais novo, porém, ele fora dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos. A primeira em nossa cidade. Com ela criando uma família de oito filhos. Depois, com o avançar da idade e suas limitações e doenças, foi se afastando da loja e em seguida do convívio social, recolhendo-se a sua casa. Ao morrer, minha avó aceitou morar com um dos filhos, que além de um quarto para dormir, lhe cedeu o quartinho do fundo onde ele passava a maior parte do tempo e que ele chamava de oficina. Era lá, na oficina, que eu ia encontrá-lo. Sentava-me num antigo tamborete de couro. Tamborete é um pequeno banco sem encosto. Ao seu lado, diante de uma mesa encostada à parede e encimada. Quer dizer, que traz na parte superior. Por uma prateleira cheia de latinhas e caixinhas de tamanhos variados. Dentro das quais estavam pregos, parafusos, porcas, ruelas, fios, arames. Sentava-me e ficava observando-o trabalhar. Às vezes, o ajudava em pequenas coisas. Eu não entendia bem o que ele fazia. Nem ele me explicava. Sempre fora de poucas palavras. Mas eu percebia, por sua expressão, que ele tinha dificuldade em fazê-lo e que isso o deixava aborrecido. Ele abandonava, então, por um momento o serviço e dava um suspiro fundo. Um suspiro de desânimo. Depois, olhava para mim e aí, descontraindo-se, sorria ou dizia alguma coisa divertida. Vocês viram o que nos traz essa primeira parte do conto? Ali, o menino, que está completando sete anos, ele foi até a oficina do seu avô. No início, esse avô, ele tinha uma loja e nessa loja ele tinha vários objetos, ferramentas, objetos muito interessantes. E o menino, ele gostava de ir lá para ficar com o avô. E esse avô, ele já sozinho, pois a avó já havia morrido, ele foi morar junto com um dos seus filhos. E construiu lá perto do quartinho onde ele está morando uma oficina para guardar os seus objetos. Então, ali na história, que personagens aparecem nessa primeira parte? Quem que apareceu nessa primeira parte? O avô e o narrador. Quem é o narrador? É o menino, é o neto. Portanto, ele é um narrador personagem, pois ele participa da história. Então, nessa primeira parte, aparece o avô e o narrador. Número 3. O narrador desse conto participa ou não da história? Sim, ele participa. Transcreva um trecho que justifique sua resposta. Vamos transferir uma fala aqui do menino. Sim, ele participa. Quando ele diz, era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Então, ele diz aqui, eu, o narrador eu, participando da história. Nós chamamos esse tipo de narrador, de narrador personagem, pois ele participa. Número 4. Releia o trecho a seguir. Quando mais novo, porém, ele for a dono de uma loja de aparelhos eletrodomésticos. A primeira em nossa cidade. Como é? Como é com ela criando uma família de 8 filhos? Pergunta, o que quer dizer a expressão destacada com ela criando uma família de 8 filhos? O que quer dizer essa expressão? Quer dizer que o avô do narrador sustentou, ele trabalhou anos nessa oficina e com o serviço com o que ele recebia nessa loja, perdão, na oficina, na loja de eletrodomésticos. Ele conseguiu criar, sustentar, 8 filhos, sua família de 8 filhos. Com o que ele lucrava, com os seus ganhos, em sua loja de eletrodomésticos. Número 5. Nessa primeira parte do conto, o narrador apresenta seu avô, que é o tema principal da narrativa. Transcreva do texto um trecho que descreve uma característica desse personagem. Uma característica. Como que o avô é? O avô sempre fora de poucas palavras. Foi o que o neto disse a respeito do avô. Por isso, nós colocamos entre aspas e travessão. O neto que é o narrador ali no nosso conto. Sempre fora de poucas palavras. Uma pessoa mais calada. Que não fala muito. Mas que com certeza tem uma bagagem de conhecimentos muito grande. Vamos agora assistir a parte 2 do nosso conto. No dia do meu aniversário, quando fiz 7 anos, um dia que ficou marcado em minha memória com todos os seus detalhes. Eu, cedo ainda, fui a sua casa. Falei do aniversário e o convidei para a festa. Para a festinha à noite. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo. O rosto quase sempre com a barba por fazer. E então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Eu esperei ansioso. Passados alguns minutos, chamou-me de volta e me entregou um pequeno objeto embrulhado em papel cor-de-rosa. Papel que na época se usava para embrulhar tudo. Nos armazéns, lojas, padarias e que com o advento de plástico, atualmente já quase caiu em desuso. E amarrado com um barbante, hoje também pelo mesmo motivo, quase peça de museu. Um presentinho de seu avô, disse ele. Eu agradeci e doido para abrir o embrulho, fui para casa. Há três quarteirões dali, voando, como um alegre pássaro da manhã. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Entreguei-o a meu pai. Ele também teve dificuldade. Seu avô caprichou, hein? Brincou. Deve ser um presente muito bacana. Eu dei uns pulinhos de alegria, como costumava fazer essas horas. Finalmente meu pai conseguiu desatar o barbante. Tirou o papel, mas aí havia um outro papel mais bonito, vermelho, embora um pouco amassado e desbotado. E um outro barbante mais fino de cor amarela. Eu já não aguentava mais esperar. Então apareceu o objeto que, à primeira vista, julguei ser um relógio. Mas que meu pai disse que não, não era um relógio. Era uma bússola. Bússola? Eu disse. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. O que é bússola? Perguntei. Sem responder, meu pai continuou examinando o objeto. O pai, o papai, disse então, com um sorriso, entre reprovativo e condescendente. Reprovativo que desaprova, que não gostou, que condena. E com um descendente que cede, permite, consente. Minha mãe estava perto e se aproximou curiosa, querendo saber o que era. O papai, meu pai, repetiu, no mesmo tom de antes. Ele deu essa bússola para ele. Bússola? Minha mãe não se admirou. Meu pai passou a ela a bússola. Eu ali esperando, sem saber o que era uma bússola e para que a bússola servia. E sem entender aquele sorriso dos dois. Por fim, meu pai me explicou o que era uma bússola e para que ela servia. Ele falou sobre a navegação antiga, os fenícios, os astros, a época dos descobrimentos marítimos, a aviação, quase uma aula de história naqueles poucos minutos. Eu já estava empolgado com o meu presente. Então veio o choque, a ducha de água fria. Só que essa aqui, disse meu pai, essa aqui não serve para nada. Por que? Eu perguntei. Porque ela está estragada. Estragada? Então, o que aconteceu nessa segunda parte do conto? O neto foi convidar o avô para ir à sua festa, que seria de noitinha. Só que o avô pediu desculpas, mas ele disse que não iria na festa. O netinho fica um pouco triste, mas entendeu o avô, que porque o avô lhe deu um presente. Ali na história conta que ele deu um presente embrulhado no papel rosa, amarrado com barbante. Um embrulho simples, mas que era muito comum na época. E o menino, mais que depressa, agradeceu e foi para casa, louco para ver o presente e para ver o que havia ganho do seu avô. O pai tentou abrir, demorou um pouco e conseguiu tirar o primeiro embrulho. Logo abaixo tinha mais um embrulho de cor avermelhada e com o barbante um pouco mais fino. Conseguiram abrir também. E quando o menino olhou, ele disse, nossa que lindo. A primeira vista, ele julgou ser um relógio, mas não era um relógio, era uma bússola. Mas o menino nem sabia o que era uma bússola. O pai olhou muito espantado para o objeto, chamou a mãe também para ver, até falou, olha o que ele deu ao seu filho, ao nosso filho. E ao final ele disse que a bússola estava quebrada. O menino assustado. Quebrada? Vamos ver como que continua essa história. Mas antes vamos responder as questões da página 10. Que convite o narrador foi fazer a seu avô? Que convite? Ele foi convidá-lo a sua festa de aniversário de 7 anos. Esse foi o convite que ele foi fazer lá para o avô dele. Número 8. O avô aceitou o convite? Não, não, não. O avô não aceitou o convite. Copie um trecho do conto que justifique sua resposta. Qual é a parte ali que justifica a resposta? O que o avô disse para não ir ao aniversário? Mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Que eu não me importasse. Que não era uma desfeita. Ele apenas não iria ir. Número 9. Vamos reler o trecho. Papel que na época se usava para embrulhar tudo. Nos armazéns, lojas, padarias. E que com o advento do plástico, atualmente já quase caiu em desuso. Com o aumento do uso de plástico, esses papéis já praticamente não são mais usados para embrulhar. Letra A. O que significa a palavra destacada no trecho? Se precisar, consulte um dicionário. O que quer dizer advento, meus amores? Quer dizer vinda. Quer dizer chegada. Então, com a chegada do plástico, com a inserção desse plástico no mercado, acabou que o papel foi entrando em desuso. Então, advento quer dizer vinda, chegada. Letra B. Porque, segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso. Por que eles caíram em desuso? Porque eles foram substituídos pelas embalagens plásticas. E embalagens plásticas fazem muito mal para o meio ambiente. Elas demoram muito mais tempo para se decompor. Por isso que o aumento do uso no plástico acabou aumentando a poluição aqui do nosso planeta. Número 11. Que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu de seu avô? Circule-o. Qual desses objetos representa uma bússola? A primeira imagem. Porque aqui nós temos um relógio de bolso e o outro também é um relógio. Então, a bússola... Lembram o que a bússola tem? Os pontos cardeais, o que não tem no relógio. Então, vocês vão circular a imagem 1. E por hoje é só. Da aulinha de português, logo mais teremos a aula de matemática. Um grande beijo e até logo! Tchau! Tchau!